Brasil, Brasil, vamos Argentina, vamos a ganhar! Um convite ao tango pra parceiro, chegou a... São Brasil e Argentina, na nossa série de hoje. Eu trouxe aqui uma colinha, pra gente falar na comparação dos dois países. Assim, são países com economias, com trajetórias históricas muito parecidas, mas ao mesmo tempo muito diferentes. O que eu pesquisei é que enquanto o Brasil investiu muito na sua economia durante o Império, a República, e os dois regimes autoritários que tiveram no país no século XX, o Estado Novo do Getúlio Vargas e a ditadura civil-militar 6485, a Argentina, os governos argentinos investiram mais na qualidade de vida das pessoas do que, propriamente dito, industrializar o país. Investiu mais na educação pra politizar mais as pessoas do que aqui no país. Aqui no Brasil a vaidade da pessoa é ter um carro, é ter uma casa boa. E na Argentina a vaidade de um cidadão, de uma cidadã é ter uma filha numa universidade, sobretudo pública. Como são países muito parecidos, do mesmo continente, com muitas diferenças, eu tentei traçar um perfil e fazer uma comparação em vários aspectos. Eu falei um pouco aqui dos aspectos políticos, enquanto a Argentina já entrou logo no regime presidencialista, depois da sua independência, o Brasil virou uma monarquia pra depois virar uma república presidencialista. E eu trouxe alguns dados aqui pra gente falar pra vocês. Bom, em questão de população, o Brasil dá de lavada. São 200, segundo o último cesto IBGE de 2016, 2017, as estimativas são 205, 206 milhões de pessoas, de população, ou seja, é um país muito populoso e muito povoado. Enquanto a Argentina tem, provavelmente, por volta de 43 milhões de habitantes. População que é grande, mas não é tão grande. Isso prova que talvez a natalidade lá na Argentina seja bem menor do que aqui. Do que no Brasil, antigamente, o esporte era fazer filho. Muitos dos avós de vocês e bisavós tinham 10, 12, 20 filhos até. E indicadores econômicos no Brasil. O PIB, que é a soma de todas as riquezas do país, está orçado em 1,7 trilhão, ou trilhões, não sei como é que se fala. Enquanto o PIB argentino está em 545 bilhões de dólares. Lembrando que a cotação, a ferição é em dólar. Já em renda per capita, a Argentina ganha por conta muito do que eu falei, né? Porque os governos investem mais na qualidade de vida do cidadão lá do que aqui. Enquanto a renda per capita é 8.600 dólares, aqui no Brasil, na Argentina, é por volta de 12.400 dólares de renda per capita que uma pessoa ganha, isso é somado anualmente. Então, já dá para perceber a diferença. A economia do Brasil é muito maior, mas na Argentina, os cidadãos têm um pouco mais de qualidade de vida. No campo esportivo, que é um campo muito importante também, porque o esporte também é uma cultura muito forte nos dois países, falando de futebol, o Brasil tem mais títulos importantes, a Copa do Mundo tem cinco títulos e quatro títulos da Copa das Confederações, que é meio que um evento teste ali para a Copa. A Argentina só tem uma Copa das Confederações em 1995 e só tem duas Copas do Mundo em 1978, que teve aquela polêmica lá dos 6x0 com o Peru e tal, e mudaram o horário do jogo para jogar depois do jogo do Brasil com a Polônia. Em 1986, foi indiscutível, o Maradona foi o grande astro e o time também era muito bom. No futebol olímpico, a Argentina ganha, são duas medalhas de ouro olímpicas, uma de prata, e o Brasil só tem um título no torneio olímpico de futebol, que foi ganho há dois anos no Maracanã, sobre a Alemanha. Em futebol de clubes, a Argentina também é superior, porque eles antigamente levavam muito mais a sério as competições sul-americanas, Libertadores, Comebol, Supercopa. Se for tirar só a Libertadores, que é o principal torneio do futebol sul-americano, e um dos principais torneios de clubes do mundo, importância, o Brasil tem 18 títulos de Libertadores, e a Argentina tem 24, inclusive um clube argentino é o maior campeão, que é o Independiente, que tem sete títulos, que é o maior campeão da competição. Em esportes olímpicos, os dois países, pessoal, não são muito reconhecidos por investir em esporte olímpico de alto rendimento. Estão muito atrás dos Estados Unidos, de Cuba, de uma China, que eles investem maciçamente em esporte, desde a escola. Os dois países, até onde eu sei, não tem políticas esportivas. E o Brasil leva uma ligeira vantagem em quadro de medalhas em geral, ouro, prata e bronze. São 128 medalhas, são todas as edições da Olimpíada Moderna, de Atenas, 1896 para cá, contra 74 medalhas, incluindo ouro, prata e bronze na Argentina. Na Argentina, eles dão muito valor a esportes como rugby, como polo, esses esportes mais ingleses. E aqui no Brasil se dão muito valor a esses esportes mais populares, como futebol, automobilismo, vôlei, basquete, nem tanto basquete, mas vôlei, futebol, automobilismo, e um pouquinho ali, atletismo, são o carro-chefe do país, daqui da gente nos esportes. E no campo cultural, no campo cultural, a Argentina dá de lavada no Brasil. Isso aí é muito evidente. Eu vou pegar só os três pilares, que é o cinema, a literatura e a música, no campo das artes. Não vou nem falar de artes plásticas. Até onde eu pesquisei, a produção cinematográfica da Argentina é muito grande e muito vasta, desde o início do século XX. Eles têm prêmios, eles já ganharam vários prêmios internacionais de cinema. E tem muitos cineastas, eu não vou citar nomes aqui, vocês podem pesquisar depois, que são internacionalmente conhecidos. Houve uma retomada muito grande do cinema argentino na década de 90. Eles têm uma academia que julga quais são os filmes que vão para prêmios como Oscar, como Urso de Ouro, Globo de Ouro, esses prêmios cinematográficos conhecidos aí no mundo. na Europa, nos Estados Unidos. E no Brasil, a gente viveu de ciclos no cinema, até onde eu pesquisei. A gente viveu do cinema novo, que era aquela estética da fome, da malandragem, dos anos 50 e 60 ali, de retratar tipos urbanos. Aí depois entrou uma decadência muito grande nos anos 70 e 80, com filmes de conteúdo erótico, as pornô-chanchadas. e teve uma retomada nos anos 90 e 2000, de filmes que tratam de uma estética mais social, mais de retratar o cotidiano brasileiro ali, mais de fazer adaptações de obras da literatura, entre outras expressões cinematográficas, expressões filmicas. O cinema brasileiro não é muito reconhecido assim. Apesar de ter vencido alguns prêmios, mas não tem um grande reconhecimento. Tanto é que os índices de bilheteria de filme nacional cresceram, mas ainda é muito baixo comparado a filmes hollywoodianos. E no campo da música, o Brasil tem várias expressões musicais conhecidas mundialmente, Bossa Nova, a Lambada explodiu muito na Europa nos anos 80 e 90, na América Latina. Artistas como Caetano Veloso, Gil, Roberto Carlos, Tom Jobim, são conhecidos internacionalmente. E na Argentina, a grande expressão musical, o tango, tanto é que, por exemplo, Carlos Gardel é muito escutado na França. Ele é muito reconhecido na França, por exemplo, em países da Europa Latina. E o rock argentino, pessoal, para vocês terem ideia, tem uma produção muito rica. Vocês precisam conhecer, por exemplo, bandas como Soda Estéreo, artistas como Charlie Garcia, como Vitor Paes, que é um dos mais conhecidos, Los Piorros, são algumas bandas argentinas que eu já escutei e que eu gostei bastante. E eles são muito conhecidos na América Latina e no mundo, não só no mundo hispânico, mas como reconhecidos até internacionalmente. Para finalizar, vou falar um pouco de literatura. Literatura brasileira não é conhecida, não é reconhecida mundialmente. Talvez o único cara que tenha um pouco mais de fama internacional é o Machado de Assis que em si não é lá essas coisas como escritor. Todos os meus amigos e alunos sabem do meu posicionamento. Eu acho o Machado de Assis um escritor muito medíocre, muito fraco. E a Argentina não, é diferente porque, por exemplo, você pega o Jorge Luiz Borges, a obra dele é traduzida para trocentos idiomas. Pega um cara como Julio Cortázar, que é do... dessa literatura mais de neorrealismo, mais de fantástico. Ele foi um dos grandes responsáveis pelo boom da literatura latino-americana a partir dos anos 50. Ele, o Vargas Llosa. Inclusive, vou falar de um livro do Vargas Llosa em outros vídeos do canal. Tem um peruano que já ganhou até Nobel. E o Gabriel Garcia Marques. Então, só esses dois nomes já dão a noção de que a literatura argentina é superior à brasileira em todos os aspectos. Então, eles investiram mais em cultura do que a gente aqui no Brasil. E nós aqui no Brasil investimos mais na força do trabalho e na indústria. O que, em consequência disso, traz um emburrecimento maior da população. essa é a minha opinião. Eu estudei muito os dois países, a cultura dos dois países para fazer essa comparação. E não tem um vencedor. Eu acho que cada um, dentro das suas particularidades, tem suas vantagens e suas desvantagens. Mas se eu fosse escolher, eu preferia ser argentino do que brasileiro. porque o país investe muito mais em políticas culturais, em qualidade de vida para o cidadão do que aqui no Brasil que o cidadão trabalha, 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 trabalha e não usufrui de nada. E você vê uma minoria ainda entrando na universidade. Aqui ainda o título de graduação ainda é visto como um status. A gente já é algo mais natural porque eles investem muito mais em cultura e educação do que aqui. E esse foi meu vídeo de hoje. Se você gostou, se não gostou, comenta aí, dá um like no vídeo, compartilha e se inscreve no canal, ok? Grande abraço!